Olá pessoal, eu sou um aqui para vocês, eu vou te ver no meu coração e eu te engano, Fofa, eu não tenho mais sentido, caso você fale de nossa saúde, e como nós tomos, se nós morríamos, nos conhecíamos, nos meus povos amigos, e se tornou aqui, nós temos encontrido alguma coisa, como vocês estão indo embora, esse tempo todo está no meu país, Isso divide. Isso vai. Não sabemos se alguém que faz isso money. Isso vai. Só os Kannalos que estão na busca. Nós temos que chamar. Nós podemos chamar o lugar, nós temos que chamar o lugar. Nós temos o lugar. Nós temos a buscar o lugar. Nós temos que chamar depois a passar o lugar. Nós temos que chamar lá 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 lá. Quando eles estão chamando. Eu não digo que é a gente te arrasou dentro de uma cara de uma cara. Mas ele nos diz, não vamos falar. Ele diz que ele deixa yamos para. Ele diz que ele não faz mal. Ele está chiantando. Espera-te. Pronto. Eu menina que estava lá. Eu não falei que ele disse que ele não queria. Ele só foi acionado. Ele disse que ele era acon. Adorei o dia. Se você conseguirá que nós vamos lá fora, vocês são estudos. Nós temos que fazer a concorrência. Vamos lá para nós, está na mesa. Nós estamos na frente, então, quando nós vamos lá para nós, nós vamos lá para nós, nós vamos lá para nós, eles vamos lá para nós... Nós vamos lá para nós, eles vamos lá na mesa, é só isso. de um pênis shi de vacanama wany jose Sunday town for a simple need de match emma tem a sinema tutu baga down emma wany lady me credi zueger comora suede a ti de match lady me credi shady ati de match emma wany monday WESDE, THURSDAY, ATI SUNDAY. Eto toubala enkase. Lendi, me kredi, SWEDI, ATI DIMASH. Hum, a wangyot ti en ma wengi yo. Teba ti lola ane o sumegi en dadlo. Beba le tome lo wang te etun lo en toman a lolo. Teba tou padalo, etu lo ning Lendi, me kredi, SWEDI, ATI DIMASH. Monday, WESDE, TOZE, ATI SUNDAY. Awa a yagyota amalo onee. Embe repi alene a baro, a haro la alo. A haro la amalo. Te yomba wara, tabi te yomba lo, kan kan tutu, ola fi lo. Chari teba tu waw, ti lobi, emeta, tabi emeji, te eti vlo mi oku, pè lobi shodumeta tan, eti vlobe lè emeji, et dadlo, ema fi, o minu le, ebi teba wa, ema fi, ema fi lo. Temena an zang, je peux moutou salaie bbou e fua. Ege bi a avanti a be a ge, tu mouan yomile du, a salaie bbou e fua, ce yoy yoye ke yake. Ahh, pè foun, na kasi. Embe le pe, se hake nisi, a pa la konto, timan, se moan siman de lo le, wana tuni ho. Ema fi, amabe pára ne, ti ya bang, ba bi alene. Mas todos os homens estão sendo usados, porque eles não são ageigadas. Se alguém não está lá, eles estão fechando. A gente não tem que viver, pois eles vou matar a gente. Então, The Elvis Inferm depends on-dê-la. E se ontem onde ela se tornou a gente. A gente usa para ir para alguma coisa. Essa foi ela. Então, quando eles foram vir, os homens estão em player. Eles foram parentens, porque eles não foram véritados. Não foram fechadas. Mas eles não foram fechadas. O que é isso? Quando ele fez ele, eles instructionaram, aqui ele diz, e se ele virou a sortida, Pura que ela quer dizer, a gente faz fazer isso, ou não tem que ficará assim? Mas ela quer dizer, ela pode dizer que o homem se sabe não BiDi, e agora a gente vai fazer isso, e agora a gente vai fazer isso. E agora, a gente vai fazer isso, e ela não tem que ficará assim. Não, não tem que ficaram porque eles não fazem isso. E depois a gente vai fazer isso. a comer de loja de 60,000 de de nai diria para e ameleno a unha tudo de nai diria a vara nico tom e rinca o que é te balu e o baramu se ele vai fugir e o cara a comentar de de france de 60,000 de nai diria eri osc e beliau do itaco e osc ano ele O que eu tenho? Eu tenho que tomar um café. Eu tenho um perfume lá. É linda. É linda. Eu tenho que tomar. Eu não vou comer. Ele ia. O banco. Está muito bem, eu falo sempre. Veio mil. Veio mil. 20,000. Ava, nem tem bem, nem lá. Um e de ter tanto. Um e de ter tanto. Tô, balô, de lá. A todos nós que estamos nos ajudando ela, encontra outros virais, a casa de maques probablyária uma planta ainda, quando aquela planta realmente era um, se jaunica, antes da aquela planta, quando está os animOS planejando mire do seu aliado, atrás delemão各öm do agricultivo Na qual o ele que pode ser até ele? No como nós perguntamos a ninguém. Entrou no meu amor. É0000. Carnavalho. O que é isso? você pode falar ahahah maybe vamos orizar o dia melhor o dia o óleo de tira o ano E aí 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 E aí